Alô pessoal, tamo junto aqui ó Todo mundo aqui hoje com a carreta do Ariel, Ariel Almeida Quem pediu foi a Agatha, a Agatha que pediu pra gente aqui viu Então é o seguinte pessoal, estamos saindo aqui de Silveiras, aqui onde tem um palco ó A carreta tá ali, vamos atrelar a carreta ali, vamos Vamos ligar o bicho aqui com esse vovão top de linha Já fizemos o ônibus do Ariel, aí resolvi fazer a carreta pra ele também A Agatha é uma pessoa muito bacana, muito gentil Falei vamos fazer pra vocês, uma pessoa gente boa aqui a gente faz a carreta também Eu se não tenho que fazer mil visualizações lá viu pessoal Mas como, pra dar uma força aí pro pessoal aí que tá começando agora A gente olha lá dentro aqui da cabine, quando é pra dar uma força pessoal A gente faz mesmo, a gente faz a carreta antes de dar os mil né Pois dá, isso aí, vamos encostando aqui, vamos atrelar a carreta Bacana, já encostamos, vamos sair daqui, vamos lá pra tal bater Vamos atrelar a carreta, atrelar com as patas da carreta e aquele ferro ali de trás da roda Vamos levantar, levantando aí, levantou, beleza liberou Tá aí ó, bonitão aí a carreta brancona da roda, vai pegar aí Então é isso aí pessoal, eu vou, tá aí, vamos falar aqui da minha amiga Enquanto vocês ficam vendo aí, tá o palco aí, a bateria está ali Bateria está ali, tá tudo indo no palco aí Simulando aí pessoal, vamos falar aqui da minha amiga A Virgínia, a Virgínia Lully, aqui ó, Mundo Encantado 3 Minha amiga, minha gente finíssima aqui A Virgínia, a Virgínia do Beto Carreiro, ela canta as músicas aqui das histórias do Beto Carreiro Das aventuras, músicas country né, bacana E música de raiz tá aqui ó Luiz Cigano, Reizinha, música secretaria de raiz Muito bacana A Virgínia, a gente foi aí, faz a volta pra todos esses pessoal aí Da música aí, pra Virgínia E também, Edwin Nathan, música boa também aqui Você vai encontrar tudo isso aqui Isso aqui é o Edwin Nathan, da C.V. Caio Bar Lá do... Falou bem do canal, canta cada canto lá Na entrevista lá, falou muito bem da gente aí Então é o seguinte pessoal, vamos Vamos subindo aí Vamos subindo e você vai encontrar tudo isso aí no Trapinhas Tube Que é o canal da minha amiga, Virgínia Lully Vou deixar aí na descrição pra vocês aí Vamos sair com a borvona aí, ó Dervosa aí, bacana Aqui Deus Nas mãos de Deus aí, AFH Linda, linda, linda Então é isso aí pessoal, todo dia vídeos ineptos, viu Então vocês não deixem de se inscrever, viu Foto linda, hein Não deixem de se inscrever que vocês vão... É... A gente não cobra nada, então pelo menos se inscrever no canal, né Porque o pessoal aí não tá se inscrevendo no canal, né Tão pedindo vídeos aí Pedindo ônibus, né Carretas aí E não se inscreve no canal, né Fica lá só no Facebook lá Então tô pedindo a primeira coisa agora é se inscrever no canal Se inscreve no canal que você vai ter o ônibus e o bus Se não, não vai ter nada Tá aí, eu dou uma aumentadinha aqui Bacana, hein Vambora aí com... Passando o avião aqui Nosso AFH aí Deixando um abraço aí pro pessoal do terceiro turno aí Toda a turma aí Pessoal aí da terceiro turno carga Tá aí E todo mundo aí que se inscreveu no canal aí Nos amigos Mais de treze mil aí E aquele pessoal também que Que já... Que vem aqui, né Dá uma visitadinha aqui no nosso canal Que já passa de três milhões e setecentas mil pessoas Tá chegando a três milhões e oitocentas mil pessoas Tá pesada a nossa carreta, viu pessoal Nosso AFH aqui tá pesadão, hein Top de linha aí, ó Que bonitão, hein Tá pesado Tá pesado, vamos lá Fariel Almeida Vamos pegar aqui a Dutra Nós estamos aqui no Vale do Paraíba É aqui na região da Aparecida do Norte Aqui nessa área aqui Isso daí, bacana Lorena Isso daí Vamos lá Direto Vamos passar aqui Vamos ver aqui Passar na Na lombada Na lombada aqui Muito linda Muito linda A carreta ficou Bacana Isso daí Top Passando ali as rodas na carreta Vamos lá Vamos acelerar que nós temos aí alguns quilômetros para rodar Vamos dar câmera 8 aqui Uns quilômetros para chegar até a Taubaté Tem mais um show lá Já saímos de um show aqui e vamos ter mais um show lá Isso aí Estou se simulando, hein pessoal Estou maluco, né Isso aí Para vocês terem os vídeos aqui no nosso canal Você que gosta de pedir, você que é fã Tem que esperar um pouquinho Às vezes é 30 dias, viu pessoal Porque tem muita gente pedindo E geralmente a prioridade é aqueles cantores que estão começando agora, né Então aí eu faço a prioridade até 20 dias Era até 10 dias, mas tem muita gente pedindo Então agora aumentou até 20 dias, pessoal 15, 20 dias, sim E não está dando, viu É muita gente, só eu E eu posto 3 vídeos por dia E está difícil Isso aí, vamos lá Vamos subindo aí Saindo daqui E vamos subir lá para Na área aqui de Taubaté Nossa, está pesada a carreta, hein Vamos entrar aqui para ver se dá para entrar Vamos jogar uma Uma câmera drone aqui E para ir embora Vamos lá Então isso aí, pronto Eu fiz o ônibus Mas o ônibus eu fiz lá para o lado de Na Bahia lá E eu falei, vou fazer O mapa que eu fiz é o mapa mais, né Esse mapa é mais bem feito É o mapa pago Eu falei, eu vou fazer uma carreta para você, Há Lá no mapa bacana Que tem bastante arquitetura Um lugar bacana Assim, mapa mais bacana E é isso que eu estou fazendo aqui Ah, é isso aí Vamos embora aí, Ariel Amelio Pau na máquina aí Vamos embora aí Linda, hein Linda carreta aí Tá aí, todo dia Vídeos inertes aqui pessoal Sete da manhã Você já tem um vídeo aqui Sete da manhã Você tem um vídeo De ônibus E agora eu estou colocando Às sete da manhã Que o pessoal está pedindo Estou colocando algumas carretas Às sete da manhã também Para não ficar sempre onze Sempre onze E depois às dez e meia Tem um Mais um Depois às quinze Às sete e trinta E às vezes também Às quinze e trinta Quando eu tenho Muitos vídeos aí para postar Vídeos extras, né Então a gente Faz um extra às quinze e trinta Vamos lá Vamos até às quinze horas Vamos lá Pessoal da real aí Nosso morvão nervoso aqui Bonito pra caramba Isso daí Vamos embora Lorena Primeira direita Estamos aqui na Dutra Vídeos pessoal Na rodovia Dutra Sentido São Paulo Pra lá é Rio de Janeiro Sentido Rio de Janeiro Aqui nós estamos Sentido São Paulo Carreta top de linha Vá é fergazão aqui Tá vorvo Bacana 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 Então é isso aí pessoal Vocês que pedem aí Primeira coisa de tudo Antes de vir pedir o vídeo Pra mim Já vai lá e se inscreve Porque pra não ter problemas Depois da gente Tá conversando E você fala Ah não inscrevi ainda Ah meu Aí vai ficar Vai dar uma confusão Até esse pessoal Que também já Já pediu aí Não se inscreveu Vou tirar o vídeo Se eu descobrir Se eu descobrir Eu tiro o vídeo Aí vai ficar ruim Porque a maioria das vezes A pessoa não tem nem intenção Não é maldade Não está sabendo Mas tem muita gente Que é sacana Então vou deixar a descrição Do grupo terceiro turno Que é a empresa virtual Do Trapinhas Tube Que a Virgínia é modelo Ela é apresentadora É cantora E repórter E ela tem várias entrevistas Lá com muita gente boa Aí Franca Guiara Carlos Alberto de Nobre Muita gente aí Das antigas também E é o seguinte Aí eu vou deixar a descrição Tem muitos vídeos bacanas Trapinhas Tube Que é o canal dela Aqui do Youtube Ela mostra todo o trabalho dela Aí as coisas bonitas Que o Beto Carreira deixou Que ela continua A gente contando E é isso aí O Ariel Ariel Almeida aí A Agatha pediu pra mim Acho que ela é produtora dele E amiga dele Então é aqui assim Os fãs pedem O cantor pedem O produtor pede aqui também E a gente faz o maior prazer E os fãs é 30 dias Os cantores assim Os compositores Os produtores A gente faz um pouquinho Antes Até 15 dias 20 dias Porque agora tem 20 dias Mas antigamente era 10 dias Tem muita gente pedindo Muita gente Só eu fazendo Pessoal Tá difícil Aparecida do Norte É lá do direito Segura no alicate Aparecida do Norte Está aí A direita Tirar uma foto Então bater A próxima cidade A Basílica Da Aparecida do Norte Bacana Tirar uma foto Bacana Legal Então vamos embora Tá na máquina E tá faltando um pouquinho Pra não chegar Em Taulo Até Um abraço especial Pra galera Do supermercado Do povo Isso daí Um abraço pessoal Do supermercado Do povo E todo dia Pessoal Os vídeos aqui São inéditos Não tem vídeo Pode ser Repete até Pode repetir O cantor Mas não repete Nem o lugar E nem o ônibus É ônibus novo Nova roupagem E a única coisa Que eu peço É quando a pessoa Vem pedir Um vídeo pra mim Me mande As músicas Do palco MP3 Ou sua música Que tem Que aí eu Tenho condições De pesquisar No Google No Facebook E as músicas Tem que ser no palco Mesmo Não adianta Mandar música Lá separadinha Lá Em música do Youtube Entra propaganda Dá problema Você que é cantora Que quer Vai lá no palco MP3 Você vai ser até Eu já até votei Hoje aqui Vou votar de novo Pode ser até candidato A ser o cantor Do ano Em 2016 No palco MP3 Entendeu O mais acessado Você concorre Também Eu não estou ganhando nada Mas não ganha nada De ninguém Nem do Youtube Porque tem muitas músicas Tem uma música Que ele cantou Agora tem direitos autorais Entendeu A música dele não Tudo bem Nem sei se ele tem direitos autorais Por isso que eu não monetizo Eu não ponho para ganhar dinheiro Para não dar esse problema Vamos sair aqui à esquerda Para não dar o problema De direitos autorais E bloquear o É bloquear o vídeo Vamos tio Vamos aí Vamos que Tá atrasado Ariel tem show aí Na frente aí Caraca Que cara mole Na Dutra Vamos lá Mais uma foto aqui Fica bonito Vamos embora Eita Perdiu em bala Perdiu em bala Vamos entrar aí Na frente aí Na praça do show De Taubaté Abraço pessoal De Taubaté Do Jean lá Abraço pessoal De Guarulhos Aqui Onde eu moro Isso aí Todos vocês aí Estamos chegando a 14 mil inscritos aí Canal pequeno Vamos lá Isso aí Vamos lá Faltando alguns quilômetros aí Estamos chegando aí Com Ariel Vamos entrar aqui À direita Aqui Vamos entrar à direita Aqui Que é a entrada De Taubaté Estamos chegando Na praça do show Ariel Almeida Vai fazer mais um show Bacana Abraço para Agatha Ariel Almeida Na mesa Da saudade Bacana Vamos entrar aí Taubaté Aqui no Vale do Paraíba Pessoal O estado de São Paulo Aqui é uma cidade Do estado de São Paulo Taubaté Interior do estado de São Paulo Faltando alguns quilômetros aí Que liga Para os seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferimos nos calar Daí Tamo chegando na praça do show Aqui em Taubaté Tamo parando aí Para terminar a música Nós terminamos o vídeo Agradecendo a todos vocês aí Abraço para Agatha Abraço aí para Ariel Almeida E aos farolzão Para ficar bonito Com naturalidade Então é isso daí Opa Vidas aparências Para a sociedade Gostar aqui Mas Para terminar a música Nós terminamos o vídeo Pessoal Agradecendo a todos vocês aí Estamos aqui em Taubaté Aqui Linda carreta Lindo vídeo Bacana demais Está aí Não deixe de se inscrever aí Viu pessoal E vamos em frente aí Os pedidos aí não param Viu Então se tiver atrasado um pouco aí Vocês tem que ter paciência Que é só eu que faço aqui Os vídeos é só eu Estou fazendo a base De 8 vídeos por dia Eles curtinhos Mas é 8 vídeos Valeu Fui